Música O dia 20 de novembro não é puramente momento de saudação a zumbi, né? É isso e mais alguma coisa, é um momento de reflexão, né? É um momento de conscientização onde todo povo negro deve se apropriar dos debates, deve se apropriar dessas reflexões críticas que a gente tem que ter acerca da nossa realidade. É um momento que não só o povo negro como toda a sociedade deve parar para pensar sobre essa população que vem sendo excluída desde muito tempo da época da escravização e sobre essa escravização que traz um ranço, inclusive até os dias atuais da nossa sociedade. A importância do 20 de novembro é fundamental, o dia da consciência negra, assim como a importância do 22 de novembro, que é o aniversário da Revolta da Asparta. Novembro normalmente é o mês de lutas negras, né? O importante é que se fosse o ano todo. O ano todo as lutas dos movimentos e das resistências negras acontecem. Só que ela é pautada nas escolas apenas para o mês de novembro. O importante, principalmente nas escolas, é que ela se estendesse e que fosse pautada, discutida nas escolas o ano todo. Mas a importância de marcar o dia 20 de novembro, assim como o dia 22 de novembro da Revolta da Chibata, são datas importantes que marcam o calendário de luta e de resistência. Aqui acontecem muitas atividades, muitos eventos, para marcar e continuar a vivência, a lembrança, a memória de que resistimos a um projeto de branquitude colonial e que vamos continuar resistindo.